Boa tarde pessoal, aqui começando, iniciando a montagem desse deck em volta da hidromassagem. Aí como de costume, todo deck que eu faço, eu pinto ele por baixo, antes da montagem. A madeira está um pouco empoeirada, aqui a gente está usando polistém castanheiro. É quase que nula a chance de eu montar um deck sem fazer isso aqui. Assim, a sobrevida dele fica muito melhor, diminuir a manutenção. Eu vou fazer o que aqui? Meio dia de serviço, meio dia de atraso no caso, porque esse aqui é um serviço que ninguém calcula. Mas eu vou deixar de fazer manutenção por dois anos, então é um ganho considerável. Tchau. 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 Aqui são mais 20 peças dessas. Estou registrando mesmo só para não passar batido Em seguida eu já vou passar a não registrar isso aqui Na verdade é muito moroso, isso aqui demora demais Eu estou acelerando um pouquinho só para o vídeo não ficar muito longo Nessas três peças aqui Mas para evitar respingos O desperdício do material Estou pincelado bem mais devagar quando não está registrado É como aquele empregado que o patrão chega e não dói de trabalhar Por enquanto é isso, o restante eu não vou registrar dessa etapa aqui Daqui a pouco vou estar fazendo alguns buracos ali para... E esse deck ele foi reprojetado, o piso ali ficou curto Agora a gente vai lançar ele um pouco mais a frente, alguns degraus E aí eu vou estar fincando os pontaletes ali O tempo está querendo chover também Por enquanto é isso e obrigado E aí E aí Tchau.